Olá, criançada, como estão? Tudo bem? Vim aqui trazer para vocês mais uma brincadeira, mais uma atividade de psicomotricidade, na verdade. Vocês vão precisar de duas tampinhas, papel e caneta. E é o seguinte, vai fazer um desenho que os dois lados têm que ser iguais, tá? Como um coração, por exemplo, que é lado igual, ou estrela. Os dois lados têm que ser iguais. E com a pontinha do dedo, em cima da tampinha, vocês vão contornar este desenho. Para a gente treinar a nossa lateralidade, a nossa pegada fina e a nossa noção de espaço. Vou fazer um exemplo e já estou mandando aí para vocês no vídeo. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí